O que é a oração de Davi? Neste capítulo, refletimos sobre a oração de Davi pedindo proteção contra os opressores. Notamos que Davi pede neste salmo por uma causa justa. Nos primeiros versos, ele argumenta que é inocente, que não há maldade nele, e espera que Deus responda ao seu apelo, à sua oração. Davi também insiste e menciona que nele não há maldade, não há iniquidade, não há engano, e que ele espera que Deus ouça, embora ele não se concentra em seus próprios méritos, mas em Deus e em sua misericórdia absoluta. É por isso que ele diz, no verso 6, Ele também pede a Deus desta forma, Inclina os ouvidos para mim e ouve as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade. E no verso 8, Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Davi se dirige a Deus destacando e ressaltando os méritos de Deus. De Deus. Por isso ele faz estes pedidos. Não porque confia nele, mas porque confia em Deus. Do verso 9 em diante, o salmista menciona os ímpios e os inimigos que afligem sua vida, que o procuram, que ameaçam, e faz menção a Satanás como sendo um leão que busca a quem devorar. A Jesus como o leão da tribo de Judá e a nós como as presas que ele tem em seu olhar. Devemos nos apegar ao leão da tribo de Judá, pois com Jesus podemos derrotar o leão faminto, o inimigo. Sozinhos nunca conseguiríamos vencer. No verso 14, ele menciona os homens inimigos, os corruptos, aqueles que tentam viver às nossas custas. Davi implora ao Senhor que eu livre dessa opressão, desse julgo, desse tremendo problema. Finalmente, no verso 15, o salmista reflete sobre a natureza pecaminosa do ser humano. No entanto, se nos tornarmos semelhantes a Cristo, para nos livrar dos opressores, refletiremos Cristo em nossa vida e Ele cuidará de nossos inimigos. Com Sua ajuda e presença, conseguiremos superar as adversidades para que, junto com Davi, possamos dizer meu sonho, meu tudo, é ver a face de Deus pela fé e quando Ele voltar, viverei com Ele por toda a eternidade. benção para você e sua família. Benção para você e sua família.